Galera, a Selma é uma inscrita aqui do canal que está com dificuldade de extrair uma boa qualidade de vídeo do iPhone 11 dela. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui com várias dicas para te ajudar a extrair o potencial máximo do seu smartphone para que você consiga gravar vídeos com o máximo de qualidade possível, beleza? Ah, aliás, esse vídeo aqui, ele está sendo totalmente gravado com o iPhone 13 Pro Max e vai ser também totalmente editado nele, beleza? Aliás, eu também quero aproveitar para agradecer a parceira do canal, a Nômade. Mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Bom, galera, vamos lá então. Antes de começar com a minha lista de dicas para te ajudar a extrair o potencial máximo da câmera do seu smartphone, eu tenho que te dar uma recomendação. Sempre limpe a câmera do seu telefone antes de você começar a gravar. Pode ser que ela esteja cheia de gordura de dedo e a gente fique encostando nas câmeras do telefone o tempo todo. Então, passa um paninho, passa a camisa na câmera do seu smartphone para dar aquela limpadinha para você não começar a gravar o vídeo com a sua câmera toda engordurada, que aí com certeza você vai arruinar o seu vídeo. E aí, galera, agora sim a gente pode partir para a primeira dica de fato que é conheça os pontos fortes e os pontos fracos do seu celular. É claro que a gente comparando um smartphone com uma câmera profissional, eles vão ter algumas desvantagens. Mas conhecer os pontos fortes do smartphone é importantíssimo para que você possa extrair o melhor que ele tem a oferecer. E conhecer os pontos fracos também é importante para você não obrigar o smartphone a trabalhar em uma condição que com certeza não vai ser benéfica para ele nem para o seu resultado final. Por exemplo, pessoal, um dos pontos positivos de você usar o seu smartphone para gravar os seus vídeos é a estabilização que eles conseguem promover. Isso que eu estou fazendo aqui agora, andar e conversar com vocês, gravando um vlog, cara, isso é uma tarefa bem difícil para uma câmera, porque a imagem da câmera tende a ficar muito mais tremida do que a do smartphone. Os sensores dos smartphones hoje em dia, eles estão muito mais estabilizados e fica muito mais tranquilo de você gravar um vídeo, por exemplo, como esse que eu estou fazendo aqui agora. O alcance dinâmico, por sua vez, galera, é a capacidade de uma câmera de preservar detalhes, tanto nas partes mais claras quanto nas partes mais escuras da nossa imagem. Por exemplo, os smartphones hoje em dia, eles já conseguem preservar esses detalhes, tanto no claro quanto no escuro, muito melhor do que uma câmera profissional de entrada. Isso significa que essa situação na qual eu estou agora é perfeita para exemplificar esse cenário de bom alcance dinâmico. Vocês estão conseguindo ainda ver alguns detalhes no meu rosto. É claro que esse não é o cenário ideal, porque o sol está vindo de trás de mim, mas eu não estou completamente escuro e o fundo completamente estourado. Vocês conseguem ver o meu rosto e ainda conseguem ver as árvores lá atrás, enfim. Na maioria das câmeras profissionais, você tem que escolher para onde você está expondo a imagem, para o rosto do sujeito ou para a paisagem. Um outro ponto forte que eu falei para vocês sobre os smartphones é o tamanho. E isso pode ter certeza absoluta, é sim um ponto forte, é uma vantagem. Afinal de contas, por eles serem pequenos, fininhos e na maioria das vezes bem leves, você consegue fazer certos takes e botá-los em certas posições, que uma câmera grandona e pesada teria muita dificuldade. Como os takes que eu fiz pegando a roda do skate bem de pertinho, que eu já mostrei para vocês no início desse vídeo, ou então, por exemplo, o lugar onde ele está agora. É claro que eu teria muita dificuldade de passar a uma câmera profissional por dentro desse recorte aqui de madeira, aonde o telefone estava posicionado. Mas é claro que nem tudo são flores, galera, e os nossos smartphones têm sim várias limitações e vários pontos fracos. Na minha opinião, o maior ponto fraco do smartphone está relacionado ao tamanho do sensor das suas câmeras, que traz duas limitações principais. Primeiro, o desfoque de fundo. É muito difícil a gente conseguir um bom desfoque de fundo com as câmeras dos smartphones pelo sensor ser pequenininho. E os nossos olhos tendem a gostar de imagens com fundo desfocado, porque é assim que naturalmente a gente enxerga o mundo. Quando a gente está prestando atenção em alguma coisa, o fundo fica desfocado. Pode conferir isso agora. Você está prestando atenção no seu smartphone ou na tela do seu computador assistindo esse vídeo e o restante fica tudo fora de foco. E uma outra limitação que o tamanho do sensor também traz para os smartphones é o desempenho para gravar em baixa luminosidade. Quanto menor o sensor, menos luz entra e aí, com certeza, você não consegue boas imagens em baixa luz. E é por isso que qualquer smartphone ainda hoje sofre para gravar vídeos em situações de baixa luminosidade. Seja em um ambiente escuro ou simplesmente por você estar na sombra. E falando em luz, galera, a gente parte agora para a nossa segunda dica que é posicione-se de forma adequada em relação à sua fonte de luz. Toma muito cuidado para você não filmar como eu estava filmando ainda há pouco, mostrando o exemplo ali do alcance dinâmico com o sol vindo atrás de você, uma janela vindo por trás de você, uma porta de onde está vindo muita luz e você estando no escuro, sabe? Dessa forma, você vai garantir que você tem uma boa qualidade de imagem. Aqui, o sol não está na minha frente, pelo contrário, o sol está aqui atrás. Mas como tem essas árvores, o sol está refletindo nesses prédios que são brancos e, por sua vez, eles funcionam como refletores para mim. Então, eu estou bem iluminado pelo reflexo dos prédios. Isso significa que você não precisa ficar, quando você estiver gravando o seu vídeo, assim, de frente para o sol, com o sol estourando no seu rosto. Isso também não é muito bom. O melhor de tudo é que você tem uma fonte de luz indireta no seu rosto e, dessa forma, você consegue uma boa qualidade. Dica número 3, use mais a câmera ultra-grande-angular do seu smartphone. Galera, não é segredo nenhum para vocês aqui do canal de que essa câmera, a ultra-grande-angular, é a minha câmera favorita e a que eu acho mais divertida. Porque quando você abre essa câmera, você não precisa nem se preocupar se as coisas estão ou não enquadradas, porque ela é muito ampla. Ela basicamente pega tudo. Mesmo que você esteja com o telefone bem pertinho, como eu estou agora, ela continua pegando todo mundo. Se você estica o braço, é claro que ela vai pegar o ambiente como um todo. Então, você tem bastante flexibilidade em enquadrar as coisas na sua imagem. E é claro que isso também traz algumas vantagens do ponto de vista técnico. Por exemplo, se você está filmando com a ultra-grande-angular em 4K, você consegue fazer um crop digital de duas vezes e essa imagem vai se transformar em uma imagem de Full HD. Então, você nem perde tanta qualidade podendo dar zoom digital. Se você não gostou de alguma coisa que está no enquadramento como um todo, você pode dar um crop digital que a imagem vai continuar muito boa. Uma última coisa sobre a ultra-grande-angular, galera, é que essa câmera é a que tem a melhor estabilização de todas as câmeras do smartphone. Então, você pode aproveitar isso para se movimentar bastante, correr, fazer um vlog em cima do skate, como eu estou basicamente fazendo esse vídeo aqui inteiro quase. E outra coisa, se você quiser uma dica para estabilizar um pouco melhor seus vídeos e te dar um pouco mais de liberdade enquanto você está gravando, compra um mini tripézinho para você segurar o seu smartphone, como eu estou fazendo aqui agora. Eu vou deixar o link das minhas principais recomendações para mini tripés para smartphone aqui na descrição, beleza? Ah, galera, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão curtindo essas dicas até agora? Se sim, é claro, já vou pedir para você deixar seu like e para que você também se inscreva aqui no canal. É claro que além de ajudar o projeto a crescer, você também vai estar ajudando pessoas que precisam receber esse tipo de dica também. Pessoal, é claro que eu preciso lembrar vocês sobre a nossa parceira aqui do canal, a Nomad, que é a sua conta americana em dólar e 100% gratuita. Com ela, você consegue comprar dólar nos melhores preços e com o seu cartão de débito, você consegue fazer compras nos sites estrangeiros pagando muito menos taxas do que se você usasse o seu cartão de crédito internacional nos seus bancos tradicionais aqui brasileiros, beleza? Então, recomendo muito que vocês baixem o aplicativo, até porque utilizando o meu código de convidado, Gabriel10, vocês ganham 10 dólares de cashback na sua primeira remessa. Então, os links estão aqui na descrição. conheçam a Nomad, baixem o aplicativo e abram sua conta. Então, continuando, vamos para a dica de número 4 e essa é especialmente para aquelas pessoas que só gostam de gravar usando a câmera de selfie, como eu estou fazendo agora. E galera, se você for filmar com a câmera de selfie, em primeiro lugar, você tem que tomar muito mais cuidado ainda com baixa luminosidade. Mas a dica que eu quero te dar é toma cuidado para não ficar olhando para a tela, para você mesmo, porque as pessoas notam isso, tá bom? É bom que você olhe para a câmera, porque dessa forma você está falando com a sua audiência diretamente. Galera, a quinta dica é a seguinte. Se você tem um smartphone que é capaz de fazer vídeos com fundo desfocado, como esse que eu estou usando agora, use esse recurso de forma criativa. Toma só cuidado para não exagerar, porque dá para notar que o desfoque é falso. Dependendo da luminosidade, como vocês podem ver, dá para notar com mais clareza ou com menos clareza que é um desfoque falso. Mas use com moderação, porque dessa forma muitas pessoas nem vão notar que você está filmando com o smartphone. E por fim, galera, as últimas dicas que eu tenho para dar para vocês no vídeo de hoje são as seguintes. Cuidado com a resolução do vídeo que você vai exportar, dependendo de onde você for publicar esse conteúdo. Por exemplo, o Instagram é uma plataforma que comprime demais os vídeos o quão maiores eles forem. Então, se você for tentar publicar um vídeo em 4K no Instagram, ele vai comprimir pra caramba. mais do que ele comprimiria se esse vídeo fosse Full HD ou 720p, que é só o HD normal. Então, quando você for editar um vídeo, toma cuidado com esse aspecto da exportação. Se você gravou em 4K, se você for publicar no Instagram, exporta em Full HD em 1080p, beleza? Agora, no YouTube é ao contrário. Se você publica um vídeo em Full HD, o mecanismo de compressão do YouTube, ele vai, sabe, detonar mais o vídeo que está em Full HD do que o vídeo em 4K. Quando você veicula um vídeo em 4K no YouTube, ele automaticamente já, enfim, interpreta um pouco melhor esses dados. Então, se você for exportar um vídeo pro YouTube, exporta ele em 4K, mesmo que você tenha filmado em Full HD. Ah, e pra você que ficou comigo até o final do vídeo, eu tenho uma dica bônus, tá? Só pra concluir e pra fechar com chave de ouro. A maioria das redes sociais, como o Instagram, o TikTok, sempre tem nas suas configurações uma opção pra você aumentar a qualidade dos vídeos que você está postando. No Instagram, você vai em Configurações, Sua Conta e Uso de Dados. E aí você habilita o Postar Vídeos e Imagens com Alta Qualidade. No TikTok, você também vai em Configurações, e lá na parte de dados vai ter um tal de Economizador de Dados. Desativa ele se ele estiver ligado, combinado? E dessa forma, eu espero que eu tenha ajudado vocês a publicar vídeos com mais qualidade. Na verdade, a gravar vídeos com mais qualidade, tá bom? A publicação deles é só uma consequência de tudo que você gravou, da forma que você editou, enfim. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido as mensagens do vídeo de hoje. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel. Se inscrevam, deixem um like. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.